Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, pra você que não me conhece, meu nome é Cátia, desse canal Rosa de Saron Variedades. Mas, Mãe Cátia, você já viu o menino que é curandeiro e tal, e tal, e tal, e tal. Eu vi por alto um vídeo sobre isso. Só que aí, como eu assisto os vídeos do meu amigo Dionísio, então eu gosto muito do canal do Dionísio, Dionísio Souza, meu amigo ali, que foi da época da Nadia, que ia morrer todo mundo, né? Aí eu vi o vídeo do Dionísio, onde eu fiz, não, eu acho que eu vi aqui, aí realmente foi, né? A criança, gente, o menino de sete anos de idade, me esqueci agora o nome do lugar, né? Aí, que essa criança, o povo tá trazendo essa criança como curandeiro. E quando eu comecei a observar, né, talvez a imagem esteja passando aqui, eu vou ver se eu coloco, se eu sou, né? Coloca aqui até a parte do vídeo dele, das imagens, disso aí que vocês estão vendo. O povo em cima, em cima dessa criança, pra poder a criança curar. Segundo, alguns relatos sobre a questão do Davi Miranda, sobre aquele negócio de blindado e tal e tal, porque há muitos anos atrás, um tempo, um teto, você sabe sobre isso aí? Bota aqui nos comentários. Um teto que caiu sobre os fiéis da igreja Pentecostal, Deus e Amor. Então, atribuíram isso ao Davi Miranda. Coisa, gente, que a pessoa não tem culpa. É como eu falo, né? Como vocês sabem aí, que o Regis tava batendo a laje ali com o pastor aqui na frente, e a parte do altar caiu, mas simplesmente porque não escorou direito. Entendeu? Então, muitas vezes acontece isso aí. Lá em Salvador, na Igreja Assembleia, o templo, quando ele é muito grande, geralmente ele tem uma coluna no meio. E lá não tem. Tanto que a parte de cima é onde a pessoa faz evento. E uma irmã, uma vez, teve uma revelação sobre aquele teto caindo. Foi quando começou a passar, muitos anos, né? Aí passou pro pastor, conversou com o pastor sobre isso aí. E foi que eles fizeram as bases pelo lado, os negócios lá pra sustentar, que eu não sei o que é direito. Mas, mesmo assim, não suporta muito as pessoas em cima. Então, não tem como fazer tantos eventos, muita gente, nada disso. Então, o que é que acontece? Caiu esse teto. Então, atribuíram ao Davi Miranda, na época, muito esse acidente. Coisa que não teve culpa, né, gente? Às vezes é porque quem vai construir não tem aquela estrutura e tal e tal. E outros casos também. Então, por isso que muitas vezes foi, ele começou a ter, ser ameaçado de morte por causa disso aí também, né? E sem contar que também eu soube, não era dessa época, que ele orava pras pessoas ressuscitarem. E uma vez levaram alguém pra ele ressuscitar, não conseguiu ressuscitar. E aí começou a ter essas ameaças, essas coisas na vida dele. Então, o que é que acontece? As pessoas fazem isso. Aí pegar uma criança, gente, pelo amor de Deus. Se der, eu vou colocar aqui um pedaço na hora que eu vou editar. que quando chega o povo, a multidão, ele sobe no muro, gente. Uma criança de sete anos de idade, um menino fofinho, sobe no muro pra assinar. E o povo lá naquela rua maria, como se diz, tudo desesperado. Aonde chega o momento que a mãe vai levar ele pra poder cumprimentar o povo. E o repórter, né, atrás, o repórter acompanhando. Quando chega, gente, no portão, ela fala com o menino alguma coisa. Ele faz, ah, eu não quero rezar, não. Gente, pelo amor de Deus. Me deu uma tristeza quando eu vi aquela criança dizendo isso. Ele vai subir agora aqui no portão e vai dar a cura. Eu não vou rezar, não. Mas você vai curar o povo. Não, 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 não. E ela dizendo, aí ele dizendo, não, eu não quero rezar, não. Você tá entendendo? Pode sim uma criança orar por alguém, a pessoa ser curada? Lógico que pode, que hoje a presencia é isso. Mas isso não trata, isso aí não quer dizer que tem que se fazer dessa criança um Deus. E quem tá procurando isso na vida dessa criança são os pais dele. Porque a mãe falou, é, porque meu filho não brinca mais. Ele não tá se sentindo bem. E o repórter perguntando, como é que tá acontecendo na escola com ele? Ah, ele não brinca mais. Ele tá assim, eu tô sentindo que meu filho tá cansado. Tem que sair desse lugar. Porque essa mulher não sabe o estrago que tá fazendo na vida dessa criança, gente. Hoje nós estamos vendo exemplos aí, ó. Vitória Souza, essa aí que Deus falou pra mim pra falar pra ele. Você tá vendo o que que tá acontecendo já com essa menina? Só que não tem visão espiritual pra ver. Como é que essa Vitória Souza tá? O que foi que aconteceu com o JA, gente? Daquela tanta adoração de JA no show, JA, JA, JA. E o povo JA, JA orando, JA cantando, o povo chorando, o povo chorando, as igrejas convidando. Por falar nisso, o Samuca Frescurinha tava aqui na minha cidade. Teve o dia do evangelho aí, um negócio aí. A irmã que veio aqui fazer minha unha, tava contando que ele tava aqui. Veio cantar. Em cima do altar lá, tava cantando. Aqui na minha cidade, aqui ó, 20 minutos aqui de casa. E você pensa que se eu soubesse, eu ia lá, era. Eu ia lá pedir um autógrafo a ele. Ai, ai, viu? Então, gente, quer dizer, o grau de, o que tá causando na mente dessa criança, gente? O que é que tá causando na mente desse pequeno? Com tanta gente, aí ele teve que subir no muro pra acenar, pra dali as pessoas, elas doentes, enfermas ali. E ali elas tem como quem elas tiver, estão sendo curadas através da criança. Aí um dia que uma criança dessa, alguém for procurar uma criança dessa e não acontecer aquele milagre, aí quer matar a criança. Quer tocar fogo na casa dos pais, hein? Vai atrás aonde for, porque o que vai acontecer, as pessoas vão começar a buscar esse menino pra poder o menino curar. Vão atrás do menino pra se prostar, pra adorar aquele menino. Até acontecer de acometer um caso grande nessa criança, que Deus guarde esse pequeno, hein? Aí fulano, aconteceu uma tragédia com fulano, porque era, vai virar santo. Aí sabe o que é que vai acontecer? Passam os anos, vão calonizar como santo não sei quem. Você tá vendo como é que Satanás trabalha? Meu querido, não caia nessa. É simplesmente uma criança, que muitas vezes pode ter orado por alguém, falado alguma coisa, e a pessoa ficou boa, aí dali, ó, próprios pais, muitas das vezes, foi fulano que fez. Não, não é isso não. Orou, ficou bom, mas meu filho não é santo não. Meu filho é uma criança. Aí sim, Satanás tá trabalhando, mas não na vida da criança. Porque ele simplesmente é uma criança, sete anos de idade, mas tá trabalhando ali no meio pra que haja uma idolatria e faça desse pequeno Deus. Aí Deus permite fazer, sabe o que? Tira da terra, pra não ter mais cura pra ninguém. Vocês estão entendendo, gente, o ponto de vista, o ponto que o povo idólatra chega? Mas se fala assim, ore, dobre seu joelho no seu quarto, ore a Deus, que ele tá te ouvindo, não funciona, sabe por quê? Como o povo de Israel, Moisés subiu pra falar com Deus, escrever lá o que era que tinha que fazer, escrever, eles sentiram falta de adorar uma coisa, porque eles viviam no Egito, eles tinham que adorar algum Deus. Aí fez aquele bezerro de ouro, porque as pessoas não entendem assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Elas não entendem assim, não. O povo, ele tem que ter um objeto, ele tem que ter uma carne, ele tem que ter algo pra poder ele ver, pra ele crer. E essa criança foi a maior coisa, na hora que eu disse assim, que ele falou assim, eu não quero rezar, não, eu não vou rezar, não. Hein? Aí cresce essa criança sufocada, aí de repente vai se envolver, que Deus guarde o pequeno, como eu já falei, vai se envolver com algo até oculto, pra poder dizer assim, não, tô com raiva de Deus, eu fiquei com raiva de Deus, porque fizeram isso comigo, eu não tive infância, não estudei, eu não brinquei, porque até na escola tá ruim pra essa criança aí, porque até os professores daqui a pouco só querem dar aula a ele. O pessoal, as tias que dão merenda, só querem ficar perto do menino. Aí de repente tem alguém em casa doente, aí vai e leva uma fronha, ô fulano, olha aqui, obrigando o menino a fazer uma coisa que não existe, gente, pelo amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia, que a idolatria tá demais, a idolatria pelo homem tá demais. Uma simples criança, que era pra tá jogando bola, brincando como todo mundo, tá trancado dentro de uma casa, porque o povo do jeito que é, se aquela porta abre, se o portão abre, a mãe abre e entram, entram pra tocar na criança, porque acha que ele é um Deus, acha que tocando nele, como tocaram na orla a mulher do fluxo de sangue, aí eles vão se prostar diante do menino, a capaz de fazerem uma besteira, o menino tem um surto, e se não tirarem, sefarem a vida, né, por frustração. E a criança agora não pode mais jogar uma bola, não pode tá na rua com os meninos comuns, não pode nada, porque ele agora é um pequeno Deus que criaram. Você tá vendo como é que Satanás trabalha? É assim que o diabo trabalha, porque a Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. e que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, pra quê? Pra que a luz do Evangelho não resplandeça. E que Deus tenha misericórdia, viu? Que Deus nos guarde. Fica com Deus, fica na paz. Tchau! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe.